Ah, olá. Momento perfeito. Devo lhe avisar. Não chegue perto da tumba abaixo da Capela Oda, no distrito da Catedral. Hermann, um velho caçadorco, enlouquecido. E é um novo aviso. Não chegue perto da tumba abaixo da Capela Oda, tem negócios a tratar lá antes. Essa mulher aqui é pica, tá? Ela é uma idosa. E ela, enquanto todo mundo de caçadora aqui no jogo fica caçando esses bichos aí, essas feras, ela caça os caçadores. Os caçadores que ficam do mal. Bom, essa velha aqui é doidinha. Da última vez, tipo, dá pra ir lá onde ela falou, pra eu ficar longe. Que aí eu posso ajudar ela a matar esse maluco. Senão ela morre, se eu não me engano. Aí eu posso ajudar ela. Da última vez que eu joguei, eu, no meio da luta, eu acertei os dois ao mesmo tempo. Eu matei os dois. E eu fiquei muito triste. Mas eu ganhei a roupa dela. E essa roupa é muito foda. Aí, no momento, eu estou muito em dúvida se eu faço isso de novo ou não. Porque eu queria essa roupa. Mas não dá pra ter essa roupa aí sem matar ela. Eu quero ela. Eu quero saber a minha roupa. Obrigado.